Música Olá meus amiguinhos, estamos aqui de volta em Fênix Porta Aberta e a gente sempre tem uma receitinha para o canal então mais uma receitinha, desta vez uma receitinha muito conhecida que é o bolinho de arroz quem já não fez um bolinho de arroz para dar uma incrementada no lanchinho, na janta e algo parecido então nós temos aqui aquele arroz que a gente cozinhou que sobrou um pouco temos aqui a cebolinha e o cheiro verde temos o trigo três ovos os condimentos e temos aqui uma lingüicinha lingüicinha de frango que nós tiramos a pele e deixamos ela espicadinha e temos o sazonzinho então esse é o nosso material então vamos aqui dar início, cortando a cebolinha vamos cortar a cebolinha aqui então nós vamos tentar fazer um bolinho aí mas digamos um pouquinho incrementado fugindo um pouco as regras daquele bolinho que a gente só põe a farinha lá e mexe e já frita esse bolinho aqui ele fica muito gostoso pessoal porque devido a maneira como eu vou preparar ele certo? pra quem ainda não não viu dá uma olhadinha aí no meu canal nós temos uma receitinha de sobremesa um sorvetinho saboroso tá certo? se você ainda não é inscrito no canal se inscreva deixa aí o seu joinha né bom cortamos a cebolinha aqui pessoal vamos cortar aqui é um pouquinho dessa salsinha né a salsinha dá todo um aroma aqui no 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 nosso bolinho de arroz certo? um grande abraço aí pros meus amigos né pros membros do meu canal que sempre me acompanham né certo? fiquei muito feliz aí por saber né as novidades da plataforma youtube né que a Rosângela Quaresma que era o canal Emily Quaresma agora está com uma atividade um conteúdo novo né uma grande amiga minha né muito fiel ao meu canal né então pessoal que ainda não é amiguinho da da Rosângela Quaresma né dá uma chegadinha no canal dela né ela é aí tá o link na descrição do vídeo né não só dela como todos os meus membros do canal bom cortamos aqui pessoal né a cebolinha e o tá agora nós vamos vou deixar aqui vamos partir para o início aqui então o que nós vamos fazer nós vamos acrescentar aqui o arroz pessoal eu estou fazendo essa quantidade de arroz aqui aproximadamente um copo um copo e meio de arroz né certo? aqui em casa a família é meio grande coisa e tal né então a gente costuma fazer bastantinho né tá certo? após nós acrescentarmos o arroz aqui nós vamos acrescentar aqui os três ovos pessoal certo? os três ovos pronto vamos acrescentar também aqui a nossa o nosso cheirinho verde aqui né olha que prático isso aqui é uma receitinha muito prática fácil tá certo? vamos acrescentar aqui pessoal um pouquinho de pimenta do reino tá certo? pimentinha do reino isso e uma pimentinha calabresa que eu gosto muito pessoal eu utilizo pimenta calabresa nas minhas receitas porque ela dá um aroma ela é muito gostosa entendeu? isso pronto agora nós vamos dar uma pequena mexida aqui pessoal tá uma pequena mexida tá pra que nós misture aqui fica mais fácil olha esse arroz aqui já tá cozido é claro né que foi um arroz aí sempre sobra um arrozinho na sua casa né pessoal e daí você fica naquela né às vezes poxa vida né é dessa maneira que você aproveita o alimento bem porque o arroz ele é bom né pra um almoço, pra uma janta como está feito né então você não vai esquentar o arroz novamente você vai fazer um arrozinho normal lá pra você jantar mas vai acrescentar vai com a sobra do arroz você vai fazer este esse bolinho de arroz esse bolinho de arroz aqui saboroso bom demos uma pequena mexidinha aqui certo agora pessoal eu vou acrescentar aqui aquele né o sazonzinho né entendeu só pra ele ficar aí na isso aqui é o segredinho do arroz né eu costumo dizer que é o segredinho porque ele fica o bolinho vai ficar amarelinho pessoal pode dar uma apertada nele aqui vamos pôr mais um pacotinho né opa caiu caiu um pedaço do pauzinho aí ó vamos mexendo vamos mexendo aqui o importante é que você mexa bem aqui pra ele pegar bem bem ficar bem misturado né eu mexo nessa sequência tem gente que coloca tudo numa vez só né os condimentos mas aí eu acho que fica melhor pra misturar fica melhor assim né bom agora pessoal nós vamos acrescentar uma pitadinha de sal depois é claro eu vou provar vou provar o sal é uma coisa que cada um tem o seu gosto né uns gostam bem picante outros gostam menos né bom agora chegou a hora de nós colocarmos aqui a nossa linguiçinha de frango pessoal então eu piquei ela em pedacinhos pequenos ó certo olha aí você tira aquela 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 parte que envolve ela né isto aí tira o tipo a a capinha da linguiça né entendeu você pode acarcar que não tem problema nenhum ele não vai moer porque o arroz está digamos é bom quando o arroz não está muito cozido né pessoal para que ele fique inteiro né olha aí ó então todo esse preparo aqui ele vai dar um sabor bem diferente do que a gente está acostumado né agora que nós misturamos tudo pessoal eu vou acrescentar aqui bom eu tenho 250 ml vamos ver se dá certo eu vou acrescentar aqui a metade 125 ml de água por enquanto né depois que eu calculo certinho eu coloco aí na descrição do vídeo trigo nós temos aqui duas xícaras né e eu vou pôr aqui um digamos vou pôr uma xícara inicialmente eu vou pôr uma aqui para nós ver como é que fica certo nós alcançamos o ponto dele com uma xícara então por horas estamos com uma xícara de de trigo olha estão vendo que ele já está pegando já está formando quase que uma massinha só que cansa um pouquinho o braço isso com cafezinho pessoal tanto dá para servir na comida convencional no seu almoço na sua janta como também com cafezinho sempre sobra uma coisinha né pessoal sempre sobra olha o que vocês podem ver é o seguinte vamos supor aqui então ele tem que ficar nessa textura aqui daí você coloca ele ele está está uma liga está uma liguinha ele pegou não se desmancha o bolinho certo isso bom pessoal ó eu vou dar uma alisadinha aqui certo listo então está bonito deixa eu dar uma provadinha aqui tá bom então essa primeira etapa pessoal está pronta aqui ó né agora nós vamos para a segunda etapa que nós vamos fritar ok bom meus amiguinhos estamos aqui com o arroz prontinho né está aqui nossa banha nossa panela aqui opa eu vou pôr no fraco aqui que já está saindo uma fumacinha e agora nós vamos pôr os nossos bolinhos aqui ó pessoal então eu vou pegar aqui um bolinho mais ou menos aqui ó dessa desse tamanho né olha é praticozinho pessoal de 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 aí que eu tô colocando mais e pense que eu gosto pessoal gosto desse bolinho aqui olha que lindo prático ó ó ó nossa aqui agora vamos dar ó não pode queimar aqui ó ó opa aqui gente quente quente a primeira considerada tava quente agora quanto mais quente fica que é bom né ó aqui ele frita bem fritadinho aí vai do seu gosto aí pessoal né cada um tem um gosto aí pra 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 cor do 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 bolinho né eu praticamente disso eu gosto ele nessa tonalidade certo se você gosta mais torradinho né aí você faz mais torradinho olha porque o arroz está cozido né deixa eu erguer o fogo dá pra mim erguer o fogo a gente mexe aqui no negócio isso aê 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 só o cheirinho disso pessoal o cheirinho disso aqui é espetacular olha veja aqui pessoal e é uma coisinha tipo rapidinho né não tem muito churumim churumim opa o ideal é que você não coloque eles meio pequeno né não muito grande ele frita com mais rapidez quando ele fica levinho quando ele fica levinho é porque ele já está assadinho do outro lado né sete nove aí tá opa opa O José Esse aqui está teimoso Muito bem Boa aí meus amiguinhos Veja só que crocância Está lá Fritando meus últimos quatro bolinhos Aqui pessoal Deixa ele fritar de um lado Certo E ele fica levezinho Se toca nele ele fica levezinho Sinal de que ele já está Bom para virar Virou Deu uma torradinha Eu gosto ele bem Crocante Se você gosta um pouquinho mais úmido Daí frita menos Está certo Já vamos saborear Esse bolinho aqui Vocês vejam que Para ter uma ideia Eu estou com papel toalha Aqui do lado Vocês podem ver Que ele não absorve gordura Muito pouco Embora ele estando fritando na banha Você põe no papel toalha Ele quase não umedece O papel toalha Porque ele tem pouca gordura Acrescido nele Ok Bom Essa parte lá já está pronto Vou tirar aí E nós já vamos Degrustar Ok Olha Estamos aqui pessoal Olha Olha aqui Pessoal Eu vou pegar aqui Eu gosto Ele Está vendo que Esse aqui está mais torradinho Esse está mais branquinho Eu gosto Bem torradinho Mas você pode deixar ele Bem amarelinho Vou pegar esse aqui Só para vocês verem aqui Olha Estão vendo Certo Então esse aqui É Nossa Aí é o seguinte pessoal Eu Eu não Vou ser sincero Minha esposa Ela faz um molhinho Então um pouquinho De mostarda Um pouquinho De Algumas coisinhas Aí Que ela coloca Mostarda Ketchup Uma cebolinha E tal Fica nesse estilo Aqui Certo Aí Eu dou Uma Como o meu copinho É só para mim mesmo Eu dou uma Uma ajeitadinha Aqui Eu dou uma ajeitadinha Aqui Meu Deus Meu Deus Tem mostarda Que é super Salsinha Pimentinha Jesus Amado Olha Claro que eu estou mexendo Direto aqui Porque o potinho É para mim Isso é de lambeus Lambeus Como é que eles falam Os Os Beijos Gente Olha Aqui Pessoal Muito 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 Bom Mesmo Desculpa Que toda receita Que eu faço Eu sento aqui No cantinho Do sofrimento E falo Que está gostoso Mas pense Pense Num bolinho Desse aqui Crocante Ele não está Cheio de óleo Por fora Ele está crocante Deixa eu pegar um cafezinho Aqui pessoal Um café Um cafezinho Aqui em casa É comum Eu tomar meu cafezinho Então Eu estou tomando Isso aí Como um cafezinho Mas Agora deixa eu pegar Um torradinho Aqui Esse aqui Deixa eu pegar Esse aqui Olha 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 O trabalho Tem que ter o trabalho Aqui Olha Olha o trabalhinho Olha Olha o trabalhinho Você pode comer Com ketchup Com mostarda Ou pode fazer O seu molinho Especial Aqui Minha esposa Faz aí Uns Uma porçãozinha De molho Vários tipos De molho Molhozinho Que ela faz Assim A vinagrete E etc Eu vou fazer Um videozinho Para pôr no canal Para vocês verem Aqui Fazer esse molinho Em casa Isso dá para Bolinho Linguiçinha Pessoal É muito Gostoso Isso aqui Olha Tá Tá Hum Hum O municipal está Rendendo risada Porque O certo é só Experimentar Né E eu estou Experimentando Né Hum Vou comer Mais um Daí Aguenta aí Ela está com o braço Doendo lá De tanto segurar Eles estão Cobrando Ela está Gravando Para mim Com o celular Né Nossa Meu Deus Hum 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 Você come com gosto Com o crentezinho Por fora Que está torradinho Né E por dentro Bem molhadinho Né Quentinho Depois pessoal Vou falar Para vocês Aí Nossa Claro Que Isso aqui Não acontece Aqui em casa É isso Mas Se você De repente Fizer Bastante Bolinho Desse Aí Você põe Um plastiquinho Põe na geladeira Não estou Diz Põe no micro Não dá Uma esquentadinha Né E fica Normal Gente Então Aquele arroz Que sobrou Sabe Uma sobrinha De arroz Faz esse bolinho Aqui Você vai gostar Muito Certo Um grande abraço Para os meus amigos Membros do meu canal Para os amigos Que estão chegando Para os amigos Antigos Né Como eu já disse No início do vídeo Estou muito feliz De ir por lá Os Angela Quaresma Que está com conteúdo Novo no canal Pessoal Ela é uma grande Amiga minha E eu Sinceramente Eu convido Os amigos meus A participar Do canal Dela lá E conheci O conteúdo Dela Que é O dia a dia Né Ela está fazendo Umas comidinhas Deliciosas Ela também E tal Né E outros canais Maravilhosos Que eu tenho De receita No meu canal Né Que são meus parceiros Maria Receita do dia Delícias da Kitty Vovó PS Fazem todos Receitinhas de culinária Que nem eu Aqui Ou até melhor Do que eu Então não esqueça De dar um apoiozinho Para os meus amigos Aí Para os membros Do meu canal Muito obrigado Que Deus abençoe vocês E eu Me despeço aqui Mas continuo comendo Até o próximo vídeo Se Deus quiser Nossa Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto